Maria Maria A tarde Feito Lianudo E um bêbado Trazido Bruto Viram Procalitos A lua Da Copa Dona Do rodel Verde A tarde Estrela Fria Um brilho De águas E nuvens Lá no Matar Rolando Céu Chupavam Manjas Furturadas Que Sufou Fou O O O O Pépado Com chapa Fou Fazer E Respiro Pra Noite Do Brasil Brasil Que Sonha Com a Volta Do Foi muito vivo, com o banho da gente que partiu Um rabo de buquete chora A nossa pátria grande e gentil Choram marias e clarices no solo do Brasil Mas sei que uma dor assim fungente Não há de ser inutilmente A esperança, a dança Na volta com parte de sobrinha E cada passo dessa lua pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar